O insuficiente Salvador e Senhor, nós estamos aceitando, na verdade, o maior presente que Deus já enviou a este mundo. Por meio da fé única e exclusiva, no nome do Seu Filho Jesus, Deus nos dá de presente o perdão de todos os nossos pecados e a vida eterna para que possamos estar com Ele na Sua glória quando terminarmos a nossa vida neste mundo ou o Senhor Jesus voltar para buscar a Sua igreja. E por falar na volta do Senhor Jesus, dentre tantas coisas que o Senhor nos prometeu, Ele também nos prometeu que um dia irá voltar ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia nos ensina que aos homens está ordenado que morram uma só vez. Não existe, de acordo com a Bíblia, uma segunda chance. Eu vou repetir o que diz a Bíblia. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo. É o que diz a Bíblia. Quer seja bom, quer seja mal. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais escondidos, mais obscuros do nosso coração, serão colocados diante da luz para o grande julgamento de Deus.